Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui da hashtag O Outro Lado do Crochê. Pra você que não conhece essa hashtag, foi formada por sete canais, que sou eu, que é o Crochê, Criarte Crochê Natália, Crochê da Manu, Ateliê Janardes Crochê, Lindaura Crochê, Ana Paula Crochê e Barbantes e Nath Artes Pintura e Crochê. Nós sete viemos todos os sábados, às doze horas da manhã, trazer crochê pra vocês. Temos aqui muitas inspirações, temos desafio, e falando em desafio, hoje, o último sábado do mês, a gente tá com o desafio aqui, eu com as meninas. Então, nós temos que fazer o desafio nosso, é fazer cinco peças com pano de louça, né? Com pano de prato. Esses que a nossa amiga lindona Criarte Crochê Natália, que tá criando, né? O saco de pão com pano de prato, ela fez puxa-saco, né? Ela fez toalhinha de fogão. Então, assim, a Nath tá arrasando, né? Nessas peças de pano de prato. Então, o nosso desafio aqui com as meninas, é fazer cinco peças feitas com pano de prato e barradinho de crochê. E aí, a gente teve que criar uma peça. Então, eu criei uma peça muito útil aqui pra nós em casa. Muito útil mesmo, gente. Pra nós, vocês vão amar. Então, a gente também vai pedindo a sua votação, eu vou pedindo o seu voto. Vou dando também boa sorte pras meninas, tá? Que elas arrasam no crochê também. E vocês vão ter que votar não aqui no meu canal. Vocês vão ter que ir lá no canal da Criar de Crochê Natália. Vai estar aqui na descrição do vídeo, o canal das meninas e também o da Nath, da Criar de Crochê Natália. Vocês têm que ir lá no canal da Criar de Crochê Natália fazer a votação para nós. E quem ganhar, vai ganhar num valor de 150 reais em compra no Cerqueira Armarinho, tá bom? Então, 150 reais em compra no Cerqueira Armarinho. Então, olha que prêmio bom, né? Então, roda a vinheta e peço a sua votação. E vamos ver essas lindezas que a Criar de Crochê fez aqui. Criar de Crochê Natália. Bom, minha gente, as primeiras pecinhas que eu vou estar mostrando para vocês são cinco no total. Eu vou primeiro mostrar essas duas aqui, que eu montei o kitzinho, tá? Fiz com a mesma cor, com o mesmo barradinho, tá bom? Então, olha só, gente. Aqui tá o saco de pão, o famoso saco de pão, né? Olha que lindo. Eu amo essa cor aqui, ó. Eu acho muito lindo esse verde aqui. Eu usei tudo o fio de seda polipropileno. Aproveitando minhas sobras também, uma sobrinha boa que tem. Aqui, gente, eu coloquei o zíper, tá? Ó, coloquei o zíper. Então, ficou uma pecinha bem bacana. Coloquei as argolas aqui. Olha que lindo a estampa também, né? Eu achei que ficou bem legal com essa estampa. Então, ó. Aí fica a critério de vocês, se vocês querem botar com o zíper, se vocês não quiserem botar com o zíper, né? Não precisa colocar o zíper, né? Porque tem pessoas, às vezes, que não tem a máquina, tem que pedir para alguém misturar, né? Então, pode fazer sem o zíper também. Tá bom, gente? Olha que lindo que ele ficou, né? Eu amei nessa cor aqui. Eu ia fazer roxo, né? Só que o meu roxo não tem muito. Então, eu peguei o verde, tá? Ficou muito linda essa cor também. Qualquer cor que eu usasse, o amarelo, o marrom, o roxo, o vermelho, né? Ia ficar bonito aqui, né? E aqui eu fiz o paninho de prato com o mesmo barradinho, ó. Tá? Mesmo barradinho, barradinho bem simples, só com o ponto... É, três pontos altos, um picôzinho e três pontos altos. Um barradinho bem simplesinho, bem facinho de fazer. E olha que bonito que ele ficou. Né? Montando com esse kit aqui de saco de pão, ó. Tá bem bonito esse kitzinho. E essa cor ficou muito linda, né? O fio de seda, eu gosto dele. Uma, que ele é rápido de arrematar. E outra, que ele tem um brilho próprio, né? O brilho dele é muito lindo. Então, essa... Esse foi um kit que eu fiz, tá? Então, deixa eu botar aqui em cima. Agora, eu vou mostrar outra pecinha que eu fiz, que também ficou muito linda. Deixa eu pegar aqui. Então, gente, eu gostei muito quando eu vi o puxa-saco que ela fez, tá? Eu gostei muito. Olha aqui, aqui eu botei uma argolinha. É, eu fiz quinze... Se eu não me engano, foi quinze, tá? Quinze correntinha. E fiz duas carreiras de ponto baixo ao redor, tá? E essa aqui também é fio de seda. Também é uma sobrinha, sobrou bem pouco, tá? Ó, mas dá pra fazer mais altinho. Eu ia fazer três carreiras, mas como não deu que chega, aí eu fiz duas. Aqui eu coloquei as pérolas, né? Fiz uma correntinha, um cordão de correntinha. E aqui também embaixo, ó. Tá? E aí, ele é dois lados, ó. Esse aqui, gente, é manchado, tá? E... Olha só. Os dois lados aqui, ele tem... Eu coloquei dois paninhos de prato aqui, tá? Dois paninhos de prato. Então, ficou muito lindo. Esse puxa-saco também, ó. Até se eu fizesse o verde, né? Pra montar o kit, ó. Que daí pode fazer com três peças o kitzinho, né? E aí, você podia fazer também. Então, essa aqui é a terceira pecinha que eu fiz. E ficou muito linda, gente. Olha só. Agora, eu vou mostrar a peça que eu criei, tá? A pecinha aqui foi criação minha aqui. Então, olha só. Um saco de grampo, gente. Aqui na minha cidade eu falo saco de grampo, tá? Mas é porta-preendedor de roupa, né? Eu já fiz, gente. Eu já criei uma peça com saco de grampo em crochê. Tá? Eu vou deixar até aqui na descrição do vídeo pra vocês. Teve bastante visualização. Teve muita gente que fez. Eu fiz bastante vendida também. Então, agora eu fiz ele no pano de prato. E esse aqui, gente, eu vou pegar ele pra mim. Ó, eu coloquei, aproveitei o que eu cortei o pano. Eu aproveitei e prendi aqui. Eu prendi cada lado um tanto. Porque a pessoa, ela pode amarrar no pescoço a regulagem que ela quiser. Entendeu? Eu não fiz uma argola assim. Porque, às vezes, tem pessoas que, tipo, são mais altas. Tem pessoas que são mais baixas, né? Então, a pessoa amarra do jeito que quer, do tamanho que ela usa, tá? Então, olha só. Ele cabe bastante saco de grampo. Ó, saco de grampo. Ele cabe bastante grampo aqui dentro. E eu fiz com esse do cachorrinho, que eu amei. Eu fiz o verde combinando com o olhinho dele. Eu podia ter feito azul. Só que esse azul eu não tenho. Eu podia ter feito amarelo, branco. O preto com branco, que eu acho lindo também. E, ó. Atrás, eu usei dois panos de louça, tá, gente? Então, atrás, ele também ficou com o desenho. Ó, então, ficou muito lindo, né? Ele ficou atrás e a frente. Olha que lindo. Então, ficou bem, uma peça bem legal, bem interessante. Essa daqui ficou pra mim. Porque aquela vez que eu fiz de crochê, eu fiquei sem. Porque o meu saco de grampo de crochê que eu tinha feito, Ele tava como... Como é que fala, gente? Uma peça pra mostrar pra pessoa, né? E aí, quando foi ver, a pessoa comprou. Então, eu fiquei sem. Então, agora esse aqui é meu, tá? Eu achei muito lindo no pano de prato. E aqui, gente, eu aproveitei e fiz mais um. Porque eu fiz, só que eu fiz ele maior. Porque tem gente que, às vezes, me pedem maior. Que nem no saco de grampo de crochê, as pessoas me pediam... Uns pediam normal, como eu fiz o passo a passo. Outros me pediam maior. Então, o que que eu fiz? Eu fiz esse aqui maior, ó. Deixa eu tirar esse aqui, pra vocês verem bem esse aqui. Olha só. E a pessoa amarra como ela quer, ali, né? No pescoço dela. Olha só. Então, aqui eu fiz o ponto tombadinho. Aqui eu fiz com o mesmo bico que aqui. Você pode botar lá de setinha aqui, né? Ó, ele cabe bastante, olha. Ficou bem grandinho, ó. Tá vendo? Aí, o biquinho de acabamento, eu achei bonito. Porque eu fiz tudo o mesmo biquinho. O ponto leque, tá? Opa, tá me aparecendo minha mão aqui. Então, olha só. Ó a diferença desse aqui, ó. Só que... Só de largura a diferença, né? A largura. A largura dele, ó. Tá vendo? Só que de comprida, ele é a mesma coisa. Ele cabe bastante também. Só que eu também não tenho tanto grampo. Mas tem gente que tem bastante grampo, né? Então, é legal você fazer maior também, né? Isso vai dar... Você pode fazer um assim. Pode fazer um menor. Um maior, né? Que tem gosto... Tem todos os tipos de gosto. Então, eu usei o da corujinha. Que eu acho muito lindo. Da corujinha. Atrás também, ó. É coruja. Olha que lindo, gente. Lindo, né? O vermelho, se eu colocasse o verde, também ficaria bonito. Então, olha que lindo que ficou esse saco de grampo. Muito útil pra nós, mulherada, aí, né? A gente usa muito essa peça aqui em casa. A gente tem que ter uma peça dessa, né? Na verdade. Pra colocar os grampos aí, pra não ficar jogado ou no varal. Então, olha só, gente. Então, eu vou pedindo a votação de vocês. No final do vídeo, eu vou estar usando esse aqui. Esse meu aqui, pra vocês verem como é que fica. Pra vocês terem uma ideia como é que fica legal. Esse saco de grampo pra vocês se inspirarem aqui. Olha só. Que lindas pecinhas, gente. Ficou muito lindo, né? Então, eu espero a votação de vocês, tá? Eu vou pedindo a votação pra vocês votarem naquel crochê. Lógico, né? Vocês vão escolher os trabalhos que estão mais lindos. Que as meninas arrasam aí no crochê. Mas, eu vou pedindo o seu voto, né? Que a gente tá participando do desafio. Boa sorte, minhas amigas lindas, que amo. Boa sorte pra vocês. E boa sorte pra Kel aqui. Então, fica até no final do vídeo que eu vou estar usando. Esse aqui pra vocês verem como é que fica, tá? Então, pera aí. Então, meninas, olha que lindo que ficou. Meu saco de grampo. Olha só que lindo. Fica chique. Olha lá, estendendo roupa lá, ó. Que chique que fica. Aí, olha aqui, ó. Cabe bastante saco de... Bastante grampo aqui. Olha que lindo. Olha só que legal. Você pode botar também lacinho aqui, né? Pra ficar mais bonito ainda. Lacinho de cetim. Pra enfeitar melhor, né? Não repara a bagunça aqui, tá, gente? Repara aqui, tá? Olha só. Foca aqui. Olha que lindo que ficou, gente. Então, fica bem legal, né, gente? Eu gostei muito da ideia, ó. Espero que vocês votem em mim, tá? E... Já vão se inscrevendo no canal, deixando o seu like. E vota naquel aqui. Votem nas meninas também, né? Votem no trabalho que vocês gostarem, né? Mas, mas... Eu, claro que eu vou ficar muito feliz se vocês votarem em mim. Porque é um prêmio muito legal, né? Muito bom. 150 reais aí comprando num cerqueiro amarinho, né? Que é um armarinho lindo, maravilhoso. Cheio de coisas lá, né? Que a Nath sempre mostra aí em vídeos. E... Parabéns pelo armarinho também, né? Muita coisa linda lá. E olha só, gente. Então, esse aqui vai ficar maior, né? Daí é só que a pessoa amarra aí como quiser aqui, ó. Aí, ó. Vai ficar maior, né? Ó. Vai caber mais grampos ainda, né? Essa família é mais grande ainda, né? Lava mais roupa que eu. Porque a minha família aqui já é grande. Aí, vai caber mais ainda. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado. E voltem a maquiar o crochê aqui, tá bom? Um beijão. E até o próximo vídeo da hashtag com mais inspirações aqui pra vocês.